Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu dei poteira E que Durango Kid quase me pegou Eu quero é botar Eu bloco na rua, xinga, pra dar e vender Boa noite, amigas e amigos de Os Analistas Quase... eu não vou falar quase, vamos deixar esses adverbios estranhos pra lá Perdão, vou ter que usá-los Frequentemente, uma batida policial De maior ou menor intensidade acontece Acontece em São Luís, acontece no Maranhão, acontece no Brasil E muitas vezes a gente olha e diz, já era hora O que que não fizeram antes Outras vezes a gente nem se lembra do que se trata Da mesma forma que a gente vê aquele deputado baiano lá Que acharam os 54 milhões dele dentro de umas caixas velhas de papelão Dentro de um apartamentozinho alugado Saiu outro dia da cadeia Estar na tornozeleira eletrônica nele Pra ele ir tomar Pra ele ir tomar vinho francês da década de 80 Que teve uma safra maravilhosa Pra ele ir comer caviar iraniano Que custa muitos centenas de dólares Um tiquinho assim Tá lá na casa dele Provavelmente naquelas praias paradisíacas de Salvador Mas hoje de manhã o GAECO Que conta com um aparato de instituições bem vasta Amanheceu dando batida em 13 municípios do estado do Maranhão Inclusive São Luís Entraram na casa do deputado Josimado Maranhãozinho Que por sinal é a mesma casa da deputada estadual Detinha Que é a esposa do deputado Fizeram um raspa lá do processo que vem correndo Acho que desde 2017 Não, referente a 2014 Tem coisa lá Aí o deputado foi correndo e tal Para as redes dizer que é perseguição Porque ele é candidato Aí vem né Aquela turma de blogueiro que é paga por um lado É advogado Aí vem os blogueiros que são pagos pelo outro lado É a acusação Nós que fazemos um jornalismo independente Que não tem compromisso A soldo pelo menos com ninguém Vivemos unicamente dos nossos prolabores Empresariais Vamos lá e tentamos escrever o que está acontecendo Aí não temos muito o que dizer Vamos esperar a justiça julgar Até porque semana passada nós tivemos a honrosa presença do senador Everton aqui Que foi relator daquele A mudança da lei da improbidade lá Que a improbidade agora quase que não tem mais Assim Ou o bichinho não sabia Então não é improbidade E agora é só o Ministério Público que pode Que pode fazer esse processo Até aí tudo bem Até porque o Ministério Público é independente Não tem nada a ver com aquelas instituições do próprio município A gente sabe como é a cidade pequena Trabalhei em campanha em cidade pequena Mas aí a gente se pergunta Eu já citei aqui Eu gosto de falar daquele prefeito Cabão Bem ali Que a última vez que eu contei Tinha 15 processos por improbidade administrativa Esse aqui de Pássio do Lumiar Que perdeu a saúde Acho que em dois anos de mandato tinha 12 Aí o que é que eles dizem? Não, é perseguição da promotora É perseguição por quê? Aí eu estou aqui fazendo Nós estamos fazendo uma matéria especial aqui Para o nosso portal Até pedi aqui para a Procuradoria Geral Os dados de quantos Os príncipes Não precisa mandar todos Quais são os prefeitos que tem mais Abertura de processo por improbidade Aí eu vou lá no TJ Perguntar quantos foram julgados E quantos foram condenados Eu sei que no Ministério Público tem uma ruma Como a gente diz aqui no Maranhão Julgado é um aqui e um acolá Condenado é mais difícil ainda E mesmo depois de condenado O caboclo se reelege Se reelege Se reelege Cai de pau nos eleitores E está lá Prefeito Mas é preciso amainar a lei Mas é sempre assim Não é? Amainar Amainar daqui Amainar da acolá Uma outra notícia Por exemplo Por falar em amainação Desculpa aí professor Novaes Pelo neologismo Aí o Ex-prefeito de Imperatriz Ex-deputado federal Ex-tudo quase Ex-médico até Sebastião Madeira Agora é do governo Até outro dia Caía de varada No governador Flávio Dino E tudo que era relacionado ao governo E era assim com o prefeito de Imperatriz Era assim com Roberto Rocha Não é mais Mudou de estar lá no governo agora É presidente da GASMAR 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 O senhor não sabe o que é GASMAR? A senhora não sabe também? É difícil mesmo É a companhia lá De gás do Maranhão É o Felipe do gás e tal Que está aqui com a gente Ou seja Está tudo amainado Bora ver o que vai acontecer Eu vi na foto lá Levaram uns relógios bonitos Eu acho que eu até vi no braço de Josimar Do Maranhãozinho já Aquele relógio Deve ser esses Rolex É mais caro que o Fiat do senhor Aí se junta os relógios É mais caro que a casa do senhor Aí na cidade operária Mas o homem é trabalhador, né? Está lá Bora ver no que é que dá Teve essa batida agora Bora ver o que é que acontece GASMAR GASMAR O homem agora é presidente da GASMAR Não tem gás aí na sua casa? Na minha tem Mas está caro que só Outra notícia Triste Porém Quem anda pelo meio do mato Desse Maranhão Que tem o interior O interior do interior E o interior do interior Do interior do Maranhão Conheço todos Todos os tipos de lugares Não todos os cantos Hoje lá em Ribamar Fiquene Prenderam um rapaz De 22 anos Que vivia Maritalmente Com uma menina de 13 anos Está grávida De 7 meses Aí prenderam a mãe dela também Porque consideraram Que a mãe permitiu O relacionamento A lei diz que não pode Que menina não pode Prenderam Está lá Está presa Lá em Ribamar Fiquene O rapaz tem 22 anos Vive com a menina Desde que ela tinha 11 Criança Do dia eu vi um documentário Da Plan Que fala Dos casamentos De criança Que é proibido Tem até uma lei Para diminuir Para proibir de ver Menos de 18 Não vai mais poder Tem uma deputada Que está com essa lei Lá para Arrochar mais isso Pois é Mas não são casamentos De cartório Eles se juntam Quantos desses Eu vi Meu Deus Lá em Urbano Santos Quantos eu vi Lá No interior De Buriti De Nacia Vaz Quantos eu vi Em Maracassumé No Junco Lá em Amapaque É cheio de menino De 13 anos Com menino na barriga E tu olha Diz Você está grávida Minha filha Ela diz Estou É o terceiro Aí É uma realidade Prender esse rapaz Bem aí É contra a lei Prender a mãe dele É contra a lei É Mas se for prender Tudinho assim Dá umas 10 pedrinhas Ou seja A solução Como sempre Não é inventar a roda Tem outras soluções E hoje Para falar desse assunto Nós temos um especialista Um lutador Que mexe Com as questões Que envolvem Crianças e adolescentes Desde que eu me entendo Com vocês Nesse mês Inclui no seu projeto Político Tudêmicas Para que a gente Da sociedade Construir esses valores Respeitar essas diferenças Desde aqueles que estão excluídos Como foram durante muitos anos Os meninos emasculados Que o nosso amigo aqui Felipe Klan Foi protagonista da solução Civilizatória Já voltando para a história Do processo civilizatório Que esse caso teve Até questões Do nosso dia a dia Que nos incomodam As crianças indígenas Venezuelanas Nos nossos faróis Nos semáforos Estamos aqui para conversar Para trocar essa ideia Com o telespectador Felipe Tenha bondade Então Por aquilo que parece Agora na próxima semana Nós vamos estar novamente Lá distribuindo E fazendo a festa Lá em Santo Isabel Em Presidente Juscelino Geraldo E Mastadeu Nós já estamos Há 18 anos 20 anos quase Já estou Na terceira geração De filhos Aqueles que eram crianças Já tiveram filhos Que já tiveram filhos Por incrível que pareça Porque cada dia Diminui mais De vez aumentar Um projeto de vida Diminui um projeto de vida Porque é a única coisa Que se tem Muitas vezes De solução Para aquelas crianças Por incrível que pareça Com todos os processos Que pode se aplicar E Doutor Márcio O Estado Continua omisso O município Continua omisso Quando é que nós vamos fazer O ECA Funcionar ao contrário Os gestores Serem responsabilizados Criminalmente Porque eu nunca vi Nenhum gestor Ser Nem na época Do Presidente do Conselho Secretário de Juventude Nada disso Nunca vi Nenhum gestor Ser criminalmente Aplicado por Por não fazer O seu papel Com as crianças E adolescentes O que se faz agora? Essa é uma questão Central Na própria afirmação Da democracia E dos princípios Republicanos Existe um jurista Argentino Emílio Garcia Mendes Que ele diz Que criança é bom Para a democracia E por que criança É bom para a democracia? Porque ele nos fala Esse jurista argentino Que a forma Como as sociedades Democráticas Se conformam Para proteger Aquele direito De crianças e adolescentes É uma forma Que respeita A questão Da dignidade Da pessoa humana E seu direito Ao desenvolvimento Integral Então uma sociedade Que respeita Aqueles que são Mais vulneráveis Aqueles que estão Numa condição peculiar De pessoas em desenvolvimento É uma sociedade Que está pronta Que está apta Que é idônea Para respeitar Os direitos De todos os outros Então nessa perspectiva Essa é uma fala Muito feliz Do Emílio E essa preocupação Que o Felipe nos externa É uma preocupação Muito concreta Vimos ontem O Comitê dos Direitos Da Criança Da ONU Receber E processar E se manifestar Sobre uma Representação De diversas Dezenas De entidades De direitos humanos Do Brasil Que protestavam Contra a exposição Mediática De crianças Portando armas Algumas delas Promovidas Pela mais alta Autoridade da República Que é o presidente Da República E por que tanta coisa? Eu vi Nas mídias sociais Eu conversei com as pessoas Dizendo Não, mas É crime Você incentivar Uma criança A ser militar? Não, nunca Jamais Assim como não é crime Você incentivar Uma criança A fazer O que ela Quer fazer O que ela está apta A fazer O problema É a tal Da arminha, Geraldo O problema É essa Colocação Utilitária Perniciosa Da figura infantil Para banalizar Algo que é Abjeto Algo que é Contrário Aos valores Democráticos E eu me explico Para que isso Possa ficar mais Acessível Nas pessoas Quando a gente Trata de criança Adolescente A gente não está Tratando de adultos Em miniatura Essa é a grande É a revolução Copérnica Quando a gente trata Do direito de criança Adolescente A gente sai A gente sai De uma postura Dita Adultocêntrica Para uma postura Baseada Na proteção Nos interesses No interesse superior Da criança E do adolescente O que é a postura Adultocêntrica É você Considerar a criança Como adulto Em miniatura E não é A criança Ela tem Os mesmos direitos Que qualquer adulto Que qualquer jovem Mas a forma De usufruí-los A forma De desenvolvê-los É diferente Porque ela não é Um adulto Ela não é um jovem Ela é uma pessoa Em desenvolvimento E o fato De ser uma pessoa Em desenvolvimento É que justifica Que o Brasil Na sua constituição Tenha se alinhado A uma doutrina Internacional Que faz parte Da convenção Dos direitos Da criança Que coloca A proteção integral Das crianças E adolescentes Uma dupla Num duplo movimento O primeiro É de promover E garantir Todos os direitos Para todas as crianças E o segundo É de prevenir Não só a violação Mas a ameaça De violação A direitos De crianças E adolescentes Então toda vez Que uma pessoa Adulta Usa uma criança Para um fim Que não é Para promover O direito Dessa criança Isso é uma violação Isso acontece No abuso sexual Não existe Justificativa Para o abuso sexual Não existe Justificativa Para uma postura Pedófila Não existe A criança Ela não pode ser Coisificada Tornada objeto Sexual Para o prazer De uma pessoa adulta Não A criança A criança tem direito A ter um desenvolvimento Integral Que inclui A percepção E o aprendizado Do próprio exercício Da sexualidade Mas ela não pode ser explorada E daí Mais adiante Se a gente tiver tempo Eu queria fazer Uma reflexão Sobre a história Do casamento infantil Dentro dessa ótica Assim como também Não se pode admitir A exploração Do trabalho infantil Porque quem explora O trabalho infantil Não faz Porque quer ajudar A criança Porque está dando Dinheiro para a criança Primeiro que ela dá Um salário de miséria Não paga o salário mínimo Não atende A legislação Prefidenciária Nem a legislação Trabalhista É uma exploração E é uma exploração Do trabalho Da segurança E da saúde Desse trabalhador Que não está Preparado para isso Então assim Quando você Usa uma criança Para fazer a propaganda De algo Que Aquele produto Ou serviço Ou aquela ideia Ela não vem A um encontro Desse interesse superior Da criança Isso também É uma exploração Isso vale Para a questão Da proibição Da propaganda Na bebida Na droga Ou na arma E quando você Pensa Que você faz A associação Da criança Com a prática Da guerra Você também Está tratando De uma prática Que é considerada Uma das piores Formas de trabalho Infantil Então a gente Tem muito O que falar Sobre isso E eu agradeço Mais uma vez Essa oportunidade De a gente Estar tratando Desse tema Nessa intensidade Já já Nós continuamos No tema Damos só Uma paradinha De volta De volta com os analistas Hoje recebemos Doutor Márcio Tadeu Promotor de Justiça Responsável pela Vária da Infância Aqui em São Luís Por uma delas Doutor Márcio O senhor até citou Aqui a expressão Órfãos da Covid Nós estamos Há quase dois anos Com um sofrimento Gigantesco Sobre essa pandemia Que está acabando Com a vida Quantas e quantas Crianças perderam Pai e mãe E realmente São órfãos Da Covid O que que Como é que o senhor Avalia essa situação Dessas crianças E o que que vem sendo Feito e o que que Falta fazer por elas Esse é um assunto Urgente Geraldo Muito grave E sobre o qual Pouco sabemos ainda O que a gente Pode perceber De logo É que essa questão Da orfandade Decorrente da Covid Esses órfãos da Covid Eles estão compondo Filipe Uma geração Em todo o planeta Isso não é uma questão De Tutóia De São Luís De Kixeramobim Nem do Afeganistão Só Ou da China Isso é uma Questão global O jornal científico The Lancet Ele fez publicar Uma projeção Matemática Que fala que Só no Brasil São 130 mil Órfãos Mas quem são Esses órfãos? Se a gente Vai ao dicionário A gente vai ver Que o órfão É aquele que Perdeu pai Ou mãe Ou cuidador principal E isso se aplica Muito ao nosso Modelo de família No nosso país Porque a gente Tem não só Famílias Com pai e mãe Mas a gente Tem as chamadas Famílias monoparentais Só com pai Ou só com a mãe E tem famílias Sócio-afetivas Em que é Avó Bisavó Que com dinheiro Do BBC Ou da Previdência Sustentou Duas, três gerações De descendentes O IPEA Ele fez um estudo Muito interessante Falando sobre A mortalidade precoce De idosos E aí ele falou Dos órfãos Da Covid Por quê? Porque ela falou O IPEA Falou justamente Sobre isso Como existe Um número Muito significativo De grupos Familiares Que dependem Financeiramente Dessas Dessas Matronas Dessas matriarcas A morte De um idoso Ou de uma idosa Dessa Desestrutura Todo o âmbito Familiar Por quê? Eu tive a oportunidade A convite Um generoso convite Da senadora Elisiane Gomes De participar Em Brasília De uma comissão Temporária Sobre as ações Da saúde Na Covid Que pautou Especificamente Num dia A questão dos órfãos Da Covid E o senador Espiridio Almin Usou uma frase Que eu sempre repito Que acho que ela é Muito interessante A Covid Ela não inventou A orfandade Mas ela incrementou Seus efeitos E aí eu explico Complementando A fala do senador É lógico Que a orfandade Eu fiquei órfão Já Próximo aos 50 anos Perdi no mesmo ano Pai e mãe E é uma dor terrível Mas vamos imaginar Isso Numa dimensão De crianças E adolescentes Que são aquelas pessoas Em condição de desenvolvimento Vamos analisar isso A partir da incidência Da letalidade Decorrente da Covid Vamos situar isso Numa população Que é De gestantes E de puérperas Quer dizer Mulheres que acabaram De ter seus filhos E a gente vai trazer Essa orfandade Para chamar da primeira infância Que vai Segundo a lei Até os seis anos Que é onde a gente tem A janela de desenvolvimento Cognitivo Ou seja Aquela esponjinha Da cabeça do menino Que aprende tudo E a presença do pai e mãe É importante Para incentivar isso Até por isso Que o governo federal Tem aquele programa Criança Feliz De visitadores Para ensinar os pais A interagirem Com os filhos E a janela Do desenvolvimento afetivo Os psicólogos Falam que até os seis anos É a época da subjetivação Do afeto É uma maneira É uma maneira Científica De dizer o seguinte A criança finalmente Ela vai saber Identificar o alvo Do seu afeto Antes disso Ela ri para teto Ela ri para a tia Ela ri para o gato Mas ela ri Ela não tem Essa definição do afeto Então a formação Do vínculo afetivo É muito importante Também na primeira infância E se de repente De inopino De surpresa Essa criança Perde essas referências De pai De mãe Ou do principal cuidador Ela vai ter Menos possibilidade De atingir o seu desenvolvimento Integral Nessas duas áreas Que são estruturantes Da personalidade Do ser humano Então Por que que se falar Por que falar então Dos órfãos da covid E não falar dos órfãos Do feminicídio Os órfãos do feminicídio Também são Crianças e adolescentes Na maioria Que tem além Da perda da mãe Tem a questão Da tristeza De ver o pai Produzindo esse efeito E algumas vezes Se auto-executando também Mas a gente tem Desde 2017 Uma lei Que é a lei 13.431 Que é a lei Que é o sistema nacional De proteção De crianças e adolescentes Vítimas e testemunhas De violência Que faz a combinação Do sistema de justiça Com o sistema de segurança Com o sistema de saúde Com o sistema de assistência social Para essas crianças E vítimas de violência Mas não existe Geraldo Felipe Nenhuma normativa Nenhum plano de governo Que trate da questão Dessa orfandade Que chega de repente De inopino Que não permite o velório Que não permite a aproximação Que joga às vezes Um grupo de três Quatro irmãos Na mão Dos avós Ou bisavós Que já são idosos E é essa urgência Da orfandade Decorrente da Covid A promotoria Que eu sou titular Nós identificamos Esse problema Já com atraso Porque já há mais de um ano E meio Da Covid E a gente foi se perguntar Quem são essas crianças Onde estão Com quem estão Como estão Tentar desinvisibilizá-las Foi o primeiro eixo O segundo Essas crianças Foram para a rua Essas crianças Foram para a família extensa Para os avós Para os tios Foi a vizinha Foi a madrinha Esse pessoal Que já está penalizado Economicamente Tem condição De continuar Como garantir A segurança Material A segurança alimentar Até dessas crianças Esse é o segundo eixo Da nossa inquietação E o terceiro A exemplo Que aconteceu Por exemplo Com a geração Da microcefalia Pela chikungunya Que o SUS Teve que se adaptar O SUAS Teve que se adaptar O próprio BPC Se adaptou A gente precisa saber Como é que vão ser As necessidades Dessas crianças A frequência escolar A evasão escolar O abandono escolar A saúde mental Delas e da família Que vai acolhê-los As questões relacionadas Ao patrimônio As questões relacionadas A representação legal As questões relacionadas A profissionalização A evitar Que o grupo de irmãos Seja separado Isso é uma coisa Que muito acontece Morreu Então vão as meninas Para essa tia Ou os meninos Para cá Evitar que esses meninos Vão parar nos abrigos Nos acolhimentos Tentar garantir ainda O que resta De convivência familiar E comunitária Que lhes é direito fundamental E começamos a fazer Provocações E o governo Do estado do Maranhão Diga-se de passagem E com muita Justiça Ele incorporou isso Com muita intensidade E serviu de modelo Felipe Geraldo Pelo consórcio nordeste Para todos os outros Oito estados Da nossa região Veja Hoje a gente tem Nos nove estados Nordestinos A mesma forma De abordar De maneira integral Na saúde Na educação Na assistência social Principalmente Esses órfãos Não só com auxílio Cuidar Que o Maranhão Foi o primeiro Iniciativa De sua excelência Governador do estado Que garante Para essa família Que está acolhendo A segurança material São 500 reais Até os 18 anos Com reajuste anual Que tem duas vantagens Dessa lei Felipe A primeira Que essa criança Vai receber Essa família Antes da questão Da guarda Do processo judicial A autodeclaração Sérgio E que se houver Orçamento Pode ser estendido Para outros E toda uma adequação Dos outros serviços Para isso E isso o Maranhão Está sendo exemplo Tem uma resolução Assinada Pelo presidente Do consórcio Nordeste O governador Edson do Piauí E eles todos Estão se organizando Isso é uma iniciativa Até no plano Internacional E algo que tem Que ser De um lugar E publicado Maravilha Se a gente Serve isso De exemplo Para o mundo Mais uma paradinha Voltamos já já De volta aqui Com os analistas Hoje recebemos O promotor de justiça Márcio Tadeu Que responde Pela vara da infância E da juventude Aqui em São Luís Por uma delas Felipe Então Só voltando Naquele assunto Porque a gente gosta De botar um pouquinho O dedo na ferida Promotor E a gente sabe Que o senhor Apesar dessa paz Dessa harmonia Que o senhor tem O senhor é muito Veemente nas suas coisas Tem algum Algum Do seu conhecimento Algum Gestor público Do passado Do presente Que já foi julgado E condenado Por não Atender o ECA As crianças E adolescentes Essa é só Uma curiosidade E talvez Eu já tenha Até a resposta Mas Há essa importância Dentro do tribunal Do Ministério Público Sim A grande A grande Questão Relacionada A condenação Por essa Violação Porque quando A autoridade Pública Não promove A política Pública Necessária Para assegurar O direito É justamente Isso que você Colocou É um aspecto Pedagógico De ensinar A sociedade Que aquilo Realmente É um direito Visceral Intestino Que tem que ser Preservado E infelizmente A sociedade Brasileira O sistema De justiça Brasileiro Ele tem Essa dívida Enorme Mais do que simbólica Devastadora Porque ela Nega a vigência Todo esse arcabouço Que é de Extrema qualidade A nossa constituição No artigo 227 No artigo 228 Também 226 Falando sobre Infância Família O próprio Estatuto Da criança e do adolescente O fato do Brasil Ser um dos países Que Assinam A convenção Da ONU Vários Vários outros tratados Internacionais Nos forçam A termos Essa postura Exigente De Responsabilizar Mesmo Infelizmente Eu não tenho Conhecimento No nosso país Eu não digo Nem no nosso estado No nosso país De autoridade pública Nesse sentido E volta a dizer Aproveitando O gancho Que Geraldo Nos trouxe Com a alteração Da normativa Em especial Da lei Da improbidade Administrativa Essa possibilidade Parece que Mais se afasta E isso não é bom Para a nossa sociedade Não é que a gente Queira Ter uma postura Policialesca Nem vou usar Essa expressão Porque a polícia Também é um órgão De estado Muito importante Uma postura Repressora Mas é preciso Ter didática Nessa história Ser pedagógico Nessa história Vamos usar um pouco Um eufemismozinho Pedagógico No sentido De mostrar Que há certos limites Que não podem ser Ultrapassados E a violação Dos direitos De crianças e adolescentes E se faz a violação Não só pela ação Mas pela omissão Que é justamente O ponto que você Coloca com muita propriedade Isso é Antistatuto Isso é inconstitucional Isso é incivilizatório Então isso tem Que ser Enfrentado Daí porque A gente não pode Abrir mão Das mais diversas Possibilidades Volta a fazer referência Aquela representação Que foi feita A Comitê dos Direitos Da Criança Da ONU Por essas entidades Brasileiras Nós não podemos Aceitar Banalização Do mal Lembrando Hannah Arendt A gente não pode Aceitar A banalização Da violação Desses direitos A gente tem que entender Às vezes A dimensão Desses direitos Por exemplo A questão das crianças Que acompanham os pais Nas rotatórias A imensa maioria Desses casos É de famílias Indígenas Venezuelan Dá para relativizar O direito Dessas crianças Não dá Mas a gente tem que saber Como fazer Sem afetar Os direitos Culturais Das populações Indígenas A recuperação Desses direitos Quer dizer Isso não é uma tarefa Pequena Nem simples Mas ela tem Ela é urgente Também Porque a gente Não pode permitir Se for assim A gente vai aceitar O infanticídio De algumas De algumas Comunidades indígenas Porque é cultural Não Há que se ter Aqui um relativismo Cultural Respeitando Os direitos fundamentais Inclusive da cultura Daquelas famílias Mas isso tem que ser visto Em tantos outros lugares A questão do casamento infantil Então doutor Eu ia Para a gente terminar Com esse tema Me permite Felipe Por exemplo Como que Por exemplo Essa pessoa Ela está sendo privada Da infância Ela está sendo lançada Imediatamente Na maternidade Ela vai perder O acesso A educação Tem um monte De assuntos E aí Como é que O que a promotoria Vê A grande questão De novo É a falta Da garantia Dos direitos Né Essa criança De 11 anos Que engravida Com 13 Está no terceiro filho Ela não teve Com certeza Acesso Essa educação Sobre saúde Reprodutiva Sobre saúde Sexual A sua família Também não teve De alguma maneira Também não teve E isso afeta A chamada Competência Protetiva Dessa família Em relação A criança Que é a pergunta Do Felipe Né Então assim O que tem que se fazer Tem que se proteger As famílias Para evitar Que elas Vitimizem Seus próprios Filhos E perpetuem Um ciclo De violência E de negligência Não é criminalizar A pobreza Não é criminalizar A falta de informação É reconhecer Que essas condições Tornam ainda mais Vulneráveis Essas famílias A serem reprodutores De um comportamento Violador Como se faz isso? Com a educação Com respeito Organizando As estruturas As políticas Num tempo como esse A gente não pode Contestar ciência A gente não pode Contestar Os serviços públicos A gente não pode Contestar A necessidade De políticas Públicas Na área Da assistência Social Quando se faz Aprovar Uma emenda Constitucional Que praticamente Elimina o financiamento Da assistência Social A gente está Aceitando o que? A gente está Aceitando que Os mais vulneráveis Vão morrer Não vão ter direito A seus filhos Não vão ter direito A suas famílias E isso não podemos Aceitar Isso é um estado De coisa inconstitucional Que tem que ser declarado Pelo Supremo Ou pela realidade Prática E é isso Tem que nos revoltar Para que a gente Possa encontrar No plano político Mas também Principalmente no plano jurídico Estratégias para isso Dentro de um processo Estruturante Para que essa cidadania De crianças e adolescentes Seja respeitada Em um minuto Doutor E este jovem Às vezes de 17 De 18 De 20 anos Que casa Com essa menina De 12 E 13 Ele nem sabe Que isso é crime O que a gente pode fazer Com este homem Bem aí Quando ele tem 18 É um ponto Irreversível Quando você já tem outras crianças Que são filhas Dessas crianças E compõem Uma nova unidade familiar Então Há que se proteger A família Há que se proteger O direito Das crianças Filhos Desses adolescentes Mas há que se fazer isso Dentro de uma ótica Que não desdegue Direitos Nem aos pais E nem aos filhos Isso dá um analista Só nesse tema Aliás Dá uma tese Uma não Várias teses De doutorado Eu estou à disposição E agradeço mais uma vez Doutor Se eu deveria vir mais vezes aqui Porque isso é um serviço A comunidade Eu lhe agradeço muito Eu sei que o senhor É muito ocupado Muito obrigado Eu agradeço E quero parabenizar Mais uma vez Sou fã do programa Às vezes em casa Rio De algumas tiradas Me enraiveço Com algumas situações Que vocês expõem As escâncaras Assim de uma maneira Transparente E quero dizer Que democracia Não resiste Ser uma Imprensa livre Corajosa Como vocês fazem aqui Parabéns E muito obrigado por isso Obrigado Felipe Ah é Olha Me dou por suspeito Em falar de Márcio Tadeu Né Mas eu quero te dizer uma coisa Márcio Tá pior Tá pior do que quando a gente Trabalhava junto Em defesa da criança e adolescente Só a voz da gente Só a tua dedicação Não basta Tem que botar na cadeia Muito bem Muito bem Vamos somar nessa luta Nessa guerra Eu falo quase todos os dias aqui Eu quase sempre termino o programa Dizendo que nós precisamos proteger as nossas crianças Que nós precisamos proteger os nossos idosos É assim que se constrói uma nação real Muito obrigado a todos E amanhã continuaremos a nossa batalha pela justiça dentro desse programa Muito obrigado a todos Que eu não sou de nada E não peço desculpas Que eu não tenho culpa Mas que eu dei Ondeira E que Durango Que de quase me pegou Eu quero esforçar Tampoco na rua